A escultora Manuela Aranha, o diretor do Parque Natural da Madeira, Paulo Oliveira, e a Fundação Cecília Zino são as personalidades madeirenses galardoadas pelo Presidente da República no 10 de junho. Manuela Aranha recebe o grau de Comendadora da Ordem do Mérito. Paulo Oliveira é distinguido com o grau de Oficial da Ordem do Mérito e a Fundação Cecília Zino com o grau de Membro Honorário da Ordem do Mérito. As ordens honoríficas são para galardoar personalidades que se metabolizaram por méritos pessoais ou por ações que revelaram desinteresse e abnegação em favor da comunidade. As condecorações vão ser impostas pelo representante da República para a Madeira numa cerimónia que decorre no Palácio de São Lourenço no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.